eu acho que nós chegamos mostra a carteirinha de sócio é o parque do China só que não tem comida chinesa chegamos galera tem que passar o interfone quando estiver cheio dá para ficar nesse chalelinho vale o nome, Janaína mudou muito, fizeram a sede ali parque aquático, olha que vem, a moça não puxou não depois você puxa no barato o parque aquático o chalé aumentaram para lá na excepção está lá centro de eventos é aí que nós vamos cantar quem é o cantor? é o parque aquático o bãezinho bora, bora, bio deixei de carro, bio o pessoal é porcoa que é o seu